Por que Zezé de Camargo ainda não encontrou Vanessa? Olha, eu vou falar aqui pra vocês o que está em caras.ol.com.br Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixe o seu comentário. O cantor certamente Zezé de Camargo justificou a sua ausência ao lado da filha Vanessa Camargo após ela ter sido expulsa do BBB 24 da Globo no último final de semana. Em um comentário nas redes sociais, ele contou que está longe de São Paulo e ainda não conseguiu reencontrar a filha, mas sabe que ela está recebendo todo o amor que precisa. Zezé disse que está na fazenda em Goiás para cuidar dos preparativos do seu novo DVD. Com isso, ele ainda não voltou para São Paulo, onde a filha mora, para encontrá-la e demonstrar o seu apoio. Porém, ele garantiu que logo estará ao lado dela nessa fase da vida. Queria estar aí para te dar esse abraço, filha. Mas seu pai está aqui no trampo para fazer o novo DVD. Semana que vem estarei aí para te dar esse abraço. Mas você está nos braços de pessoas que mais te amam. Sua família, disse ele no Instagram. Depois que saiu do BBB no último sábado 22, Vanessa Camargo pegou um avião direto para São Paulo e foi recebida no aeroporto por sua mãe, Zilu. Em casa, ela reencontrou os filhos, José Marcos, João Francisco e sua irmã Camila Camargo. Deixe aí o comentário de vocês. Se ele fosse esse paizão todo que ele fala, ele não teria largado tudo para vir ver a filha e depois voltaria? Deixe aí o comentário de vocês.